Salve galera do canal, sejam bem vindos a mais um vídeo, eu sou Ivan Dick Kimball, criador e dono do canal Moos Farms, sejam bem vindos a mais um vídeo sobre melacia este aqui vai ser o último vídeo sobre cultura da melacia sobre produção da melacia vocês conhecem muito bem este campo e o panorama é isto como podem ver nós temos muita mas muita melacia eu vou pedir minha câmera para ela filmar para vocês verem temos melacia aqui melacia aqui melacia ali melacia lá melacia lá melacia lá melancia em todos os sítios como vocês podem ver o bom maneiro da cultura deu nos resultados nós temos aqui a melancia e hoje é o dia da colheita eu fiz um vídeo a dar dicas sobre como identificar uma melancia madura a melancia é diferente das outras culturas como o tomate que elas mudam de cor e é fácil a gente identificar um tomate maduro a melancia é um bocadinho diferente ela não mostra tanto em termos de aparência que ela já está madura mas existem algumas coisas que a gente usa para saber que a melancia está madura uma das coisas que eu disse nós vamos dar umas palmatórias ou como estivéssemos a pedir licença numa porta e dependendo do som que ela vai emitir nós vamos saber que a melancia ela já está madura neste caso aqui pelo som que ela emite eu já sei que essa melancia está madura outra dica é nós vamos olhar para a base da nossa melancia se essa base estiver amarela temos certeza absoluta que a melancia ela está madura vou pedir minha câmera mesmo para aproximar para poder ver bem talvez possa não estar tão nítido porque é uma questão depende mais da qualidade da imagem mas eu aqui que sou da melancia consigo ver que ela está bem amarela nesta base e outra dica é que nós vamos olhar para aqui se essa estrutura aqui costuma ter uma folha nessa parte se estiver seca ela já não existe porque ela se ficou e acabou desprender se estiver seca temos certeza absoluta que a melancia está madura então esta melancia eu tenho certeza absoluta que ela está madura tanto que eu vou colher essa melancia agora e vou mostrar vou colocar a melancia para vocês verem que esta melancia está madura então eu estou aqui a correr a melancia eu tenho certeza que esta melancia está madura então quando nós estamos no campo de melancia estamos a fazer as primeiras colheitas nós vamos entrar vamos colher as melancia e vamos deixar elas paradas assim né vamos colher tantas outras melancia vamos deixar paradas para quando chegar a hora da gente tirar as melancia do campo a gente possa identificar mesmo de longe que temos ali uma melancia que já foi colhida porque se deixarmos as melancia ainda assim apenas tirarmos elas do ramo desconectamos do ramo nem ou da planta podemos não saber que aquela melancia já foi colhida quando já quisermos recolher as melancia do campo então nós vamos escolher as melancia e vamos deixar assim então é isso sobre a melancia essa é a etapa final como podem ver o campo já está totalmente falido a folhagem ela já está cansada e pronto foi isso vocês puderam acompanhar a produção da melancia se tiverem dúvidas sobre o cultivo da melancia peço que deixem aí nos comentários eu farei questão de ver se tiverem dúvidas sobre o cultivo da melancia eu gostaria de responder a todos os comentários todas as dúvidas mas também sugestões de sugestões para que a gente melhore o cultivo da melancia não somos perfeitos existem coisas que a gente não sabe pode aprender dos outros principalmente dos brasileiros eu gostaria de colher algumas experiências muito forte dos brasileiros sobre como é que eles fazem a produção da melancia então espero que vocês tenham gostado deste vídeo inscrevam-se no canal se forem novos e continuem sempre ligados porque para já não teremos mais vídeos sobre melancia mas teremos vídeos sobre várias outras culturas e futuramente também ainda teremos vídeos sobre melancia então fiquem ligados ao canal